A sua vez não é surpresa, ele se dedica, ele sem a bola, ele tem uma contribuição, o cara é um build, batalhador, tudo que está acontecendo com ele, ele plantou lá atrás, infelizmente ele não teve oportunidade, está tendo agora. Então agora, se Deus quiser, o Villa projeta ele daqui para frente, é um dos jogadores mais importantes que a gente tem hoje, não só com a bola, mas sem a bola, ele contribui demais, ele ajuda, ele chega, e é um líder, eu não sei se você percebeu também, ele orienta, ele fala, ele é enjoado, ele briga com os caras, falam, então, da vaza para o mundo, ele tem um potencial de profissional vindo da vaza, mas a gente sabe que de valsar vão ser voos maiores.